E fala ai guys, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos novamente aqui no canal, eu sou o Jonathan Braga Bom galera, bora aqui pra mais um vídeo, bora hoje pegar a estrada novamente cara Hoje então a gente vai jogar mais um capítulo de Eurotruck tá Galera, é o seguinte, já esse vídeo galera, eu quero pedir muito apoio de vocês aí Se você não é inscrito no canal cara, se inscreva aí, faça parte você também da nossa família Porque a gente aí tá numa luta muito grande pra atingir a meta de 5 mil inscritos aqui no canal Falta muito pouco pra gente conseguir atingir essa meta aí Então bora lá, se inscreva aí no canal, faça parte você também da nossa família tá E lembrando também galera, que eu quero postar aqui o vídeo todo dia da semana tá Na verdade assim, a ideia que eu tava era de postar vídeos segunda, terça, quarta, quinta e sexta Só que eu tava vendo aqui que talvez eu não vá conseguir postar na segunda Se der, beleza, eu vou postar ali na segunda-feira, é mais certo aqui então Terça, quarta, quinta e sexta-feira, vídeo novo aqui no canal Então já ativa o sino de notificações aí se você já é inscrito né Fala a verdade, você já é inscrito aqui no canal né Então galera, então vai funcionar o seguinte cara Na verdade assim, todos esses dias da semana que eu vou postar um vídeo, eu vou postar um vídeo diferente tá Todos eles na verdade, por exemplo assim, ah terça-feira, terça-feira é dia de Eurotrunk Beleza, toda terça Eurotrunk Quarta-feira CS, então toda quarta-feira CS ali Então cara, vai ter muitos vídeos legais aí mais pra frente Já dá um tapa naquele like maroto lá pra gente pra fortalecer nosso trabalho E hoje a gente vai então dirigir esse Volvo aqui ó Mano, olha só isso aqui, olha só esse vermelho com preto brother Show de bola não é? Fala a verdade Então a gente vai levar hoje essa carga aí desses dois caminhões tá Vamos olhar aqui por dentro Show de bola como sempre Já peguei aqui o trabalho que a gente tem que fazer Então é só ligar o caminhão e bora viajar Então vamos já ligar o nosso caminhãozão aqui Dá uma olhadinha aqui por fora Cara, esse barulho aqui desse frear é muito show mano Vamos ligar aqui então nosso farol E é isso aí manos Bora pegar a estrada Opa, já morri aqui Cara, 11 horas, mais de 11 horas da noite esse cachorro ainda tem nada o que fazer mano Já fica aí latindo na rua Então se vocês ouviram latida aí no fundo galera Peço desculpas pra vocês Opa, o bichinho já não aguentou subir aqui hein Setinha aqui pra esquerda Vamos dar uma olhadinha aqui Tá vendo nada Beleza Na verdade tava vindo um carrinho ali Mas ele não, acho que não ia se importar de eu entrar um pouquinho na frente dele Eu acho que não ia se importar de eu entrar um pouquinho na frente dele Opa, tô comendo um pouquinho de faixa aqui Caraca, bicho, onde se marcha assim? Opa, eu ia passar pra outra faixa ali, mas Nem, nem precisa Aqui na frente a gente já vai pegar o contorno Opa, segurei muito aqui Ih, passei na frente Bom, show de bola Setinho aqui que a gente vai entrar na BR agora Ok? 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 Passar pra esquerda aqui Caraca, bicho A princípio era pra ter um radar ali Sabia a placa? Cara, acho que eu vacilei vindo pra essa pista aqui Ah, que horradar aqui Nem sei qual que era o limite de velocidade Acho que era 80, se não me engano Passar na manhotinha aqui Provavelmente eu acho que essa viagem não vai ser muito longa Acho que deve ser bem... Bem rapidão Bem rapidinho Agora, vamos lá Um... Então... Tá louca mesmo hein Sem parar Cara, nem sei qual que é a minha Minha velocidade Que acho que deve estar no beirão dos 120 Ali já Quase que eu Encostei ali no Canteiro central Ó, não tala hein Daqui a pouco a gente vai começar até a cortar Gira aqui já Caramba bicho Praticamente quase 120 ali Opa Já vamos dar Setinho aqui Canteiro central Ó, provavelmente a gente já deve estar quase chegando, cara. Porque quando começa a entrar nessa cidadezinha assim, é porque a gente já... Já está quase chegando, já. Opa! Peraí. Ixi, olha lá o carrinho já. Bom, galera, se vocês estiveram ouvindo um latido de cachorro aí no fundo do vídeo, peço desculpas aí para vocês. Sempre tem um cachorrinho latindo aqui. Bom, o nosso destino já está ali na frente, cara. É, não foi muito demorado, não? Foi bem rápido até. Deixa eu ver, ó, acho que é aqui já, hein. Opa! É aqui mesmo. Ó, chega buzinando ainda, hein. Ó, nossa... Essa carretona chegando. Dá um enter aqui. Cara, vamos fazer mais... A parada mais difícil, né. Vamos colocar de ré aqui nosso caminhãozão. Cara, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, mano. Opa! Vamos ver como que dá para a gente fazer. Vamos vir aqui na... Na frente. Aí é só... Voltar de ré, mano. É, eu acho que não vai ser muito difícil aqui, que aqui tem... Opa! Aqui tem bastante espaço para a gente poder... Conseguir manobrar. Vamos ver aqui. Cara, eu comecei meio que errado ali já. Já quase fazendo um L aqui, ó. Bom, a princípio aqui está certinho. Só vou ter que... Alinhando certinho essa... Quase lá. Nossa senhora, fiz cagada aqui, mano. Tá, vamo... Mais para frente aqui, só para... Dar uma alinhada. Ô caramba! Essa embreagem aqui tá... Aí, beleza. Bora dar ré aqui. É isso! Mais um pouquinho. Aí. Beleza! Vamos só... Botar no neutro aqui. Vamos baixar nossa... Travinha. E é isso aí, galera. Excelente. Vamos ver se a gente vai para que nível agora. Bom, estamos no nível 5, nível 6 já. Cara, a gente tá no comecinho ainda. Pessoal, agradeço muito a todos vocês por terem a oportunidade de ter compartilhado esse momento aqui com vocês, vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado novamente. Espero ver vocês no próximo vídeo. Lembrando aí que amanhã tem mais vídeo novo, então espero todos vocês nesse vídeo diferenciado aí que eu vou postar, que eu não vou falar para vocês que vídeo que vai ser, mas eu espero vocês então amanhã para a gente compartilhar mais um momento junto, beleza? Galera, muito obrigado novamente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis e fui! Tchau, tchau!